Nesse vídeo aqui eu vou pegar essa nota aqui rápida, uma review, né, que foi feita por outra pessoa, né, que é o Lawrence, né, que fez uma introdução, um resumo de uma apresentação aqui do Steve Krashen e ele conseguiu colocar aqui os pontos mais importantes que nós devemos considerar para desenvolver qualquer linguagem. Então, se você quer aprender um idioma estrangeiro ou se você quer melhorar o seu próprio idioma materno, que no caso provavelmente deve ser português, então você melhora o português da mesma forma que você melhora o português, você melhora qualquer outro idioma fazendo a mesma coisa, é isso que é importante notar. Então, aqui vai falar de leitura, então vai falar de o tipo de leitura que seria SSR, né, que seria, o pessoal conhece o USSR, né, que é a União Soviética, mas o SSR seria Silent Reading, leitura silenciosa. Mas, isso daqui não aplica apenas para leitura, porque já comentaram que eu falo de leitura de uma forma e, às vezes, as pessoas não sabem que eu estou me referindo leitura em qualquer canal. Ou seja, se você está lendo e-braule, você está lendo com tato, então você está lendo. Se você está ouvindo qualquer coisa e você está entendendo aquilo, você está lendo através do ouvido. Então, qualquer tipo de leitura, não importa se você está fazendo isso com um livro, você está fazendo uma leitura, se você está entendendo alguma coisa em qualquer idioma. Então, leitura é você, é como se fosse a percepção de significado, entre aspas. Se você consegue entender alguma coisa, você está lendo. Se você olha para o céu e vê que parece que vai chover, você está lendo o céu, certo? Você está compreendendo aquilo, você está interpretando aquilo. Não importa que canal você faz a leitura, isso é uma leitura. Quando você recebe informação através do estímulo, de qualquer sentido que você use. Vou fazer essa tradução aqui, só que eu não vou selecionar, porque não é selecionável esse documento aqui, mas eu vou dar uma tradução e apresentar os conceitos que ele resumiu bem aqui dessa apresentação. Então, Steve Crashy devotou sua apresentação em seguir a discussão para a pesquisa feita nos efeitos de exposição à leitura, a qual ele define que leitura feita por adultos e crianças, por diversão e por interesse pessoal, resulta na pesquisa feita até agora, indica que pessoas que leem por prazer fazem melhor, de forma significante, ou seja, conseguem ter mais resultado em todas as áreas da linguagem usadas. Isso é, compreensão da leitura, desenvolvimento de vocabulário, seria grammatical correctness, como é que eu vou traduzir isso daqui, mas faz sentido para mim em inglês, só que para traduzir para o português é meio ruim, mas seria a precisão da gramática, não é uma tradução literal, mas tem o mesmo sentido. Então, ensino de escrita, ortografia, spelling, e esses achados apontam que a importância de você ter a oportunidade de ler por prazer, ou seja, você seleciona aquilo que você quer ler, você não precisa ler o que a escola está mandando você ler, você não precisa seguir algum currículo, você pode ler o que você quiser. Se você se interessa por ficção, você lê o máximo de ficção possível. Se você se interessa por política, geopolítica, sei lá, história, você vai ler coisas de não ficção, mesmo que tenha pesquisa falando que ficção desenvolve um pouquinho melhor a linguagem. Ficção, ou seja, qualquer tipo de literatura, porque vai ter um vocabulário. Para descrever a realidade, você usa mais palavras, ou usa mais linguagem, vou assim dizer. Mas, na verdade, você consegue desenvolver de ambas as formas. Se você misturar ficção com não ficção, você pode ler 1984 porque você é interessado pela parte política, histórica de 1984. Não importa muito o que você usa. O que importa é você ler aquilo que prende sua atenção, ou seja, aquilo que lhe interessa. E também tem que ser algo compreensível, aquilo que se conecta com alguma coisa que você já sabe. Então, você sempre vai ler alguma coisa que é interessante, relevante e que seja compreensível. Então, mais ou menos isso que você tem que seguir, essa linha. Ah, você pega um material que não é tão compreensível assim, mas é interessante. Não vai ser tão bom assim porque tem muito ruído. Então, é difícil você tirar muita informação daquilo. Quanto mais compreensível, melhor. Leitura por prazer, sem adição de bagagem, como leitura assinada, que seria... Eu não sei o que seria isso daqui, mas seria como alguém te passando algum currículo que você tem que seguir de leitura, que é obrigatório. Então, questões e compreensão. Não preciso perguntar, sabe, aqueles livros didáticos que mostram o texto e depois fazem um monte de perguntas sobre o texto. Na verdade, não interessa muito porque o que faz você memorizar é entender o texto e aquilo ser relevante para você. Se você se interessa, você pode ler. Eu posso fazer também. Ah, eu estou interessado pela história da Revolução Russa. Então, eu posso ler a obra completa de Trotsky, Lenin e de Stalin, simplesmente porque eu sou maluco, né? Porque ninguém se interessa por isso. Mas tudo bem. De acordo com o interesse, você vai aumentando a quantidade de informação que você memoriza. Ao você experienciar a informação, ao aquilo ser interessante, naturalmente você vai lendo e você vai compreendendo. E qualquer questão que pergunte não vai fazer diferença na memorização, certo? Book reports seria relatórios dos livros, tipo, resumir o que é o livro, enfim. Então, exercícios de vocabulário e todas as trappings seria, acho que armadilhas para o acadêmico padrão, o leitor padrão acadêmico, vamos assim dizer. Então, question mantém que no sistema educacional, o que está faltando no sistema educacional é a oportunidade para ter leitura por prazer. Então, falta essa oportunidade. Tem muito teste, tem muito... o question, pelo menos, ele é contra fazer esses testes, porque na verdade isso gasta muito dinheiro. Question enfatiza que a correlação entre leitura e escrita. Ele nota que não é o número de livros que é o bom para prever o sucesso em escrita acadêmica. Ao invés, ele diz que o nível de sofisticação que a leitura prevê é como é bem sucedido o leitor ou escritor e o que ele se torna. Mas, mesmo um leitor que nunca vai além de comic books, que seriam histórias em quadrinhos, vai atingir o sucesso mínimo em escrita e o maior sucesso em uma coisa que ele não faz por prazer. Então, que ele nunca fez por prazer. Então, mesmo que você force a pessoa a ler um monte de coisa que ela não quer ler, certo? Então, se ela não faz aquilo, se aquilo não tem significado pra ela, acaba que o resultado é mínimo. Então, se eu pegar um texto aqui, vamos falar sobre, sei lá, cromoterapia, certo? Eu não sei nada de cromoterapia, eu não sou contra cromoterapia também, sei lá, quem gosta disso. Mas, eu não estou interessado por esse tópico. Então, se eu pegasse um texto sobre cromoterapia, acho que não seria bem sucedido qualquer ideia que eu falasse sobre esse assunto, certo? Porque não é algo que está dentro da minha esfera de interesse, vamos assim dizer, de interesses. Então, surpreendentemente, que não é a quantidade, mas a qualidade da leitura que mais importa aqui. A primeira pesquisa de Crash discute o Sustainable Reading, que é você ter uma leitura silenciosa sustentada. Então, você vai ficar por bastante tempo lendo sem ninguém te encher o saco, né? Então, programas, né? Programas que levam em consideração isso. Então, é apenas leitura sem a escuta, nesse caso. Então, qualquer livro, ou seja, você só disponibiliza os livros na biblioteca e as crianças vão lá e pegam o que elas quiserem ler, certo? Então, não tem aquele processo de escuta. Quando se trata de você aprender uma língua estrangeira, eu recomendo que você leia e ouça ao mesmo tempo. Agora, quando se trata, por exemplo, ah, eu quero ler ou escanear um livro. Eu estou lendo um livro de não-ficção e eu quero ler rapidamente aquilo. Não é necessário que você leia com áudio. Você pode ler de forma dinâmica. O que é a leitura dinâmica? Não é, em todo caso, que você aplica a leitura dinâmica. Tem alguns casos que você tem que ler de forma normal, entre aspas. E a velocidade de leitura aí, que você chega no máximo, para você compreender bem o texto, seria 400, 500, 300 palavras, dependendo aí do nível do leitor, né? Da habilidade, do conhecimento que tem, da facilidade de ler o texto, se é um texto mais difícil. É que você pode aplicar esse sistema de leitura dinâmica, assim como você lê um jornal. Então, por exemplo, nem tudo no jornal, vamos supor que você quer saber do futebol e não do horóscopo. Então, você vai ler a respeito de futebol, né? Basicamente, essa analogia que eu dou. Então, ah, eu não me interesso por futebol, então eu vou ler sobre horóscopo. Então, isso que é a leitura dinâmica. Você seleciona aquilo que você quer ler dentro do documento. Pode ser no jornal, pode ser em um livro. Em vez de você ler o livro inteiro, você pode ver o índice e ler aquilo que lhe interessa, apenas. Ou você pode ler fora de ordem, né? Alguns livros dá para fazer isso. Agora, livro de ficção não dá para fazer isso. Então, você tem que ler normal, tentar imaginar. Você vai ter que ler do começo ao fim para você entender a história. Não dá para você aplicar a leitura dinâmica nesse caso. Por isso que tem casos que você consegue aplicar a leitura dinâmica e tem outros casos que não consegue aplicar, certo? Então, tem gente que é contra esse tipo de leitura, tem gente que é a favor. Nem vou entrar nessa discussão, na minha opinião, saber de alguma coisa específica no texto. Então, você pode aplicar esse processo de leitura dinâmica. Agora, se você quer acompanhar o texto inteiro, você pode acompanhar junto com o áudio. Aí, você lê rapidamente. Você pode acelerar o áudio também. Então, aí você consegue ler mais rapidamente também. Então, esses programas, aí no caso, está falando do programa aqui. Então, qualquer tipo de leitura também melhora todos os aspectos da linguagem. Mesmo se você não estiver ouvindo o áudio. Você pode ouvir, é claro, ter uma discussão, conversar. E você desenvolve a parte fonológica, a parte de fala, de forma separada com a leitura. Mas os dois vão se ajudar. Então, quando você discute, quando você vai num book club e vai discutir com outras pessoas a respeito de livros, isso vai aumentar o seu interesse em ler mais livros. Então, isso tem um fator psicológico aí. Se você estiver aprendendo idiomas, é a melhor forma de você aprender. Pegar qualquer conteúdo que lhe interessa e participar, por exemplo, de grupos no Facebook desse assunto que lhe interessa. Então, aí você pode discutir a respeito disso. Isso facilita na aprendizagem. Então, você consegue aplicar isso daqui até para estudo autodidata, vamos assim dizer. Então, esses programas na escola, as crianças pegavam, por sua própria conta, material de leitura para ler, variando na quantidade de tempo para cada dia, certo? Então, através disso, eles foram mantendo uma contabilidade do que estavam lendo. Então, mantinham um diário lá, um relatório de quais livros eles estavam lendo, saber a quantidade de livros que eles foram lendo e a quantidade de tempo que foi investida na leitura também. Então, muitos dos estudos referenciados por Krashen mostram que a leitura silenciosa sustentada, que fica uma tradução ruim, mas para as pessoas entenderem, em uma sala de aula tradicional de habilidade de leitura, programas de habilidade de leitura. E, particularmente, é interessante notar que o experimento forfe, seria o quarto, né? Ah, tá, para o quarto para o sexto grau de estudantes da quarta, sexta série dos Estados Unidos, que receberam aí esse programa do SSR, tem como parte do programa de inglês. Então, eles colocaram esse programa de leitura dentro do programa de inglês dessas escolas aí, que foram aplicadas em escolas aí tradicionais mesmo, públicas, né? Lá nos Estados Unidos. Então, para o fim do segundo ano, os estudantes que usaram esse programa tiveram uma taxa superior em vários aspectos do inglês testado por estudantes que foram ensinados de forma convencional, certo? Então, Krashen conclui que o pior, o pior dos programas aí, do que usou desse programa, o programa do SSR produz os mesmos resultados de programas de linguagem de artes convencionais, né? Standard seria padrão. Então, o melhor, e é o sistema que opera um ano, ou mais longo do que um ano, e isso funciona melhor do que programas convencionais. Isso é algo que eles colocaram para complementar o currículo e perceberam que teve um resultado melhor em todo aquele, vamos assim dizer, na performance que as crianças tiveram no inglês. Então, isso para desenvolver a primeira linguagem delas, mas é o mesmo processo que você aplica para aprender a primeira linguagem, você aplica para aprender qualquer língua estrangeira também. Então, citando outras séries de estudos que mostram, né, que a leitura auto-selecionada sobre a leitura que foi designada, vou traduzir dessa forma esse assigned readings, de uma forma tradicional. Então, mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil, geralmente na escola, eles forçam a criança, sei lá, ou adolescente a ler José de Alencar, sei lá, Machado de Assis. Então, assim, esses autores são importantes? Esses autores, é importante que a pessoa leia aquilo? É importante. Mas como é que você consegue despertar o interesse da pessoa em ler aquilo? Quando aquilo se conecta com a visão de mundo dela. Então, quando você permita que o aluno, o estudante, tenha a liberdade de selecionar o material que ele vai usar para aprender, então, o que vai acontecer? Naturalmente, ele vai chegar num ponto que ele vai entender por que Machado de Assis é importante, vamos supor. Então, ele vai entender por causa do fator psicológico, do fator sociológico, por causa do realismo de Machado de Assis. Então, o que você aplica na história de Machado de Assis, você aplica na vida real também. Quando a pessoa consegue fazer essa conexão na cabeça dela, é preciso ter alguma coisa dentro da cabeça dela que já se conecta com essa informação que a gente quer colocar obrigatoriamente para o estudante ler. Então, é claro que, independente disso, lá na Rússia, por exemplo, eles forçam o pessoal do ensino médio a ler Solzhenits. Para quem não sabe, Solzhenits, ele escreveu vários livros a respeito dos campos de concentração na época de Stalin. Então, é um livro extremamente pesado, chato de ler. E, com certeza, é muito traumático aquilo. Além disso, lá na Rússia também, eles forçam os estudantes a lerem Guerra e Paz, do Tostoi, que é um livro enorme, assim. E fala da maçonaria, tem um monte de coisa interessante em Guerra e Paz. É tão traumático, vamos assim dizer, você forçar a pessoa a ler aquilo, que ela não vai querer ler mais nada do Tostoi depois. Que algumas pessoas que gostam, tem outras que não. Mas, o que seria interessante é com que a pessoa tenha a liberdade de ler. qualquer coisa que ela queira ler e, naturalmente, ela vai expandindo os seus interesses através do conhecimento que ela já adquiriu. Então, quanto mais você ler, maior vai ser a sua gama de interesses. Então, fica mais fácil você chegar nessas leituras que são obrigatórias, que são acadêmicas, textos literários que são canônicos, vamos assim dizer. Crashen aponta que os estudantes que tiveram maior entusiasmo, tiveram maior disciplina em auto-selecionar as leituras no programa. Então, os estudos onde tiveram comparação de grupo, os ganhos de compreensão de leitura e outras habilidades são comparados como normas no padrão de teste. Os resultados, em a maioria dos casos, foram positivos para a leitura auto-selecionada. Ainda na área de ortografia, ou seja, você escreve mais corretamente se você lê, e não se você exercita ortografia. Você usa conteúdo autêntico, interessante, para você conseguir desenvolver em qualquer linguagem. Então, Crashen relata que, apesar de muitas escolas passarem uma grande quantidade de tempo ensinando ortografia, o tempo que é produzido não aprecia ganho em habilidade. Então, as crianças que leem mais conseguem ter mais resultado que as crianças, que as crianças que leram mais conseguiram se sair melhor no teste de gramática do que as crianças que estudaram gramática. Esse padrão, né, que a gente percebe aí nos estudos que apontam para essa direção. De fato, de acordo com o estudo do sétimo e do oitavo, a oitava série, os estudantes que tiveram, que receberam a instrução sistemática de ortografia não tiveram o mesmo resultado que os estudantes que foram expostos a diferentes programas de ortografia antes da escola. Ou seja, conforme esses estudantes foram recebendo esses programas até a sétima ou oitava série, eles não ficaram melhor do que a sexta, quinta, quarta série, ou seja, das séries anteriores. Então, Crash e Clouclui que nós temos que, ou seja, a gente tem que se livrar de ortografia, de ensino de ortografia e de outros habilidades de leitura, de programas de habilidades de leitura em muitas escolas e distritos podem fazer muito mais se devotar para leitura de programas de leitura auto-selecionada como desse tipo aqui, que seria a leitura silenciosa, mas você pode fazer com áudio, não importa realmente qual canal você está fazendo, você pode adaptar da forma que você preferir. Então, isso também remove um monte de peso em cima das costas dos professores, que eles têm que se esforçar lá, fazer um monte de teste, fazer os exercícios, dar os exercícios, além de ser muito mais sofrido para as crianças aprenderem, ainda é mais trabalhoso para o professor estar lá o tempo todo testando os estudantes. Você vai ficar testando um monte de... Você vai testar as crianças em vez de deixar com que elas se desenvolvam, desenvolvam a criatividade através da curiosidade, que é algo muito mais espontâneo e que faz mais sentido. Então, Crash está convencido que leituras por prazer e por interesse é mais importante para o componente educacional e muito mais confiável para predizer o futuro de sucesso acadêmico. Então, pessoas que têm o hábito de leitura, que fazem isso de forma natural, naturalmente, já conseguem ter sucesso no meio acadêmico. Esse é o objetivo, né? Mas pessoas também que leem bastante, têm maior conhecimento do mundo e, por consequência disso, conseguem ter mais sucesso nos projetos que elas fazem também. Independência vai para o meio acadêmico ou não. Então, leitura é apenas um skill. Skill seria a habilidade que tem a maior previsão de efeito positivo no desenvolvimento de todas as outras habilidades na linguagem. Então, desde que Crash acredita na escrita, no estilo de escrita e em convenção de escrita, está ganhando com a leitura por prazer. Então, ele conclui que os testes escritos são, na verdade, testes de leitura. Ah, então é isso que ele quis dizer. Então, quanto mais a pessoa lê, mais facilmente ela vai conseguir escrever também. Agora, isso quer dizer que a pessoa nunca deve escrever ou que ela é proibida de escrever ou se você escreve ou se você faz uma redação você deve ir para a cadeia? Não, não é isso que ele está falando. Por isso que também algumas pessoas não têm interpretação porque é por falta de leitura, né? Então, alguns professores lá fora, por exemplo, distorcem completamente. Se lê esse texto aqui ele fala Ah, então Crash é contra a escrita. Não, não é que ele é contra a escrita. É que o que melhora a escrita é a leitura. E ao você fazer a escrita você melhora todo aquele conhecimento você combina o conhecimento que você já adquiriu das mais variadas formas possíveis e você exercita a sua criatividade. Então, você não melhora a linguagem através da escrita mas você melhora as suas ideias através da escrita. Então, quando você escreve você resolve problemas. Então, é outra questão são coisas diferentes. Então, é isso que é importante lutar. Conheça o nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo onde nós falamos de aquisição de idiomas sobre metodologia de estudo e aprendizagem de estudo autodidata de pesquisa inclusive eu mostro aqui como é que eu acho textos interessantes aqui como esse daqui para a gente analisar. Se ficou qualquer dúvida sobre esse vídeo aqui você pode comentar abaixo desse vídeo aqui também mas é muito interessante você coletar essa informação analisar e tirar aquilo que é mais interessante aí para aumentar a nossa produtividade no estudo no nosso objetivo para chegar em qualquer objetivo. Então, eu quero trazer também outros textos aí que são interessantes fora também desse escopo aí de linguagem também tem outros assuntos que são interessantes e por causa disso por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo.